lido por jefferson azevedo a prisão de duas mulatas de gregório de matos por uma aquarela que delas deu o célebre capitão domingos cardoso de alcunha ou mangará pelo furto de um papagaio cláusulas a quem não causa desmaia esta aquarela recente as mulatas na corrente em falta do papagaio eu de verdade não caio nessa justiça em rigor ora este tal prendedor quem seria ou quem será mangará diz que em tudo tinha graça a jandai abrindo a boca dizendo o seu toca-toca meu papagaio quem passa mangará que vai a caça porém na presente perda passará a beber que não faltará quem vá mangará as mulatas no seu mal vão disfarçando a paixão pois lhe deu dura prisão o papagaio real diz que para portugal lindamente dava o pé mas uma articula que o contrário provará mangará provará que ele gostara e que não satisfizera e muitas coisas dissera se o papagaio falara que o capitão intentara pagar-lhe em bens de raiz pois sendo mangará quis transfigurar-se em cará mangará mangará pondo-se o pleito em julgado dá testemunhas procura com o primo rapadura e um compadre seu melado mas há de ficar borrado como tal primo ficou quando a mulata o purgou naquele triste araçá mangará na gaiola ou passarada onde as duas pobres vejo a primeira entrou sem pejo mas a segunda pejada arrebentou de buchada um presozinho pequeno e criado com veneno dano jamais lhe fará mangará todo o povo que isto vê pergunta em seu desabono não o papagaio ao dono que casta de pássaro é eu por lhe fazer mercê dou definição cabal em contrafeito asnaval empenhado em pirajá mangará e www.poeteiro.com e e